Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedores todo o Brasil, muita gente perguntando pra onde foi a Daí Silva, aquela lateral que estava defendendo o Palmeiras na temporada dois mil e vinte e um dois mil e vinte e dois. A Daí Silva joga lateral, volante, até mesmo de zagueira, é aquele tipo de atleta que todo atleta que todo técnico quer ter em sua equipe. Pois bem, a Daí Silva resolveu mudar de áreas e vai defender as cores das Guerreiras Grenaz, exatamente a Ferroviária de Araraquara. Pois bem, gente, ela resolveu mudar um pouco de áreas e vai lá para Araraquara defender as Guerreiras Grenaz, a Ferroviária de Araraquara. Daí Silva, boa sorte pra você nessa nova caminhada aí nas Guerreiras Grenaz.